E olha só, tu tava botando essa história toda aí, tipo, rola esse vislumbre assim, tipo, pô, o cara, olha lá, o cara foi lá e ganhou, o cara é natural, viado. Rola esse, tipo, da galera ficar, pô, que massa, que hora, que foda, que cara. Ah, gurizada, gurizada é muito foda, sério, ah, muito foda mesmo, tipo, foi uma galera lá ver presencialmente, tá ligado, acompanhar presencialmente o campeonato, e tá louco, eu não consegui responder todo mundo até agora que mandou mensagem no campeonato, porque o pessoal mandou muita mensagem parabéns, então, o pessoal é muito, muito foda mesmo, tipo, a gurizada, tipo, entra junto na conquista do cara, tá ligado, realmente, tipo, ah, teve gurizada me falando, ah, meu, tô chorando aqui em casa agora, vendo tu ganhar, não sei o que, é muito foda, porque, eu acho que é muito do ponto de que, meu, quando o cara quer muito, muito na coisa, e ele mostra aquilo, todo dia, ele mostra que, realmente, quer aquilo, o pessoal se conecta, o pessoal começa a sentir isso, então, tinha muito, tipo, eu acordo todo dia da manhã quando eu tava fazendo, em cutting, né, eu tenho que fazer cardio da manhã, todo dia eu botava ali, tipo, ah, videozinho fazendo cardio, sete, seis e meia da manhã, e daí os caras, não, toda hora, isso aí, Bruno, vamos buscar, não sei o que, vamos lá, vamos lá, então, o gurizada tava vindo junto, sabe, isso é muito, muito foda. E uma coisa que não, foi meio por cima, assim, de onde surgiu o negócio de, de vir, vir pelo natural, tipo, desde o começo lá, tu não, porque tu podia ter começado, pau, injeta e, mano. É que, meu, eu sempre, tipo assim, eu comecei fazendo muita coisa errada, tá ligado, tipo, então, os primeiros seis meses que eu treinei, foi, tipo, de patetão na academia, fazendo várias coisas, vários nada, e aí, depois que eu vim de paca, não, tá indo pra frente, tá ligado, aí eu comecei a treinar com um amigo meu, e aí, esse amigo já era bem mais avançado, e o cara, inclusive, já tinha feito alguns ciclos, então, daí o cara começou a me dar umas mortas, meu, olha só, procura ali no canal tal, como fazer o treino tal, ó, vai fazendo esse treino, montou um treino pra dirigir isso, vai fazendo isso daqui, e aí, quando eu, tipo, ah, vislumbrei, tipo, ah, comecei a ter evolução, que eu falo até lá no início, tipo, fiquei seis meses treinando no escuro, assim, e daí, quando eu, tipo, ah, saí da caverna, tive um pouquinho de conhecimento, o bagulho se transformou, em três meses eu consegui que não tinha seis, tá ligado, então, daí o cara vê o resultado e, bah, quero mais, então, isso foi uma outra coisa boa, né, que eu tinha, tipo, uma pessoa que já tinha feito um negócio, falou, meu, baixa a bola, hein, tipo, isso eu tinha dezesseis anos, então, era, não que eu seja muito melhor, tipo, era muito errado, então, ele, meu, baixa a bola aí, tá recém começando, nem pensa nisso antes de ter dois anos de treinta, cara, e aí, e aí foi bem isso, daí, tipo, conforme eu fui evoluindo mais, eu vi que, meu, na realte agora, não tem necessidade de eu usar isso, eu tenho que usar isso depois quando eu não estiver evoluindo, não faz sentido, tu não acelera o carro, tu não usa o nitro do carro pra fazer o carro chegar a cem, tu vai de zero a cem, quando chegou a cem, tu liga pra ir além. Pô, a hora que ele falou, eu pensei exatamente isso, mano, eu pensei num joguinho que quando tu começa a corrida no Need for Speed, tu não chega e dá o gás no começo, primeiro tu vai até onde dá na finaleira, cara, é, na finaleira tu dá o boost. Eu pensei exatamente isso na hora que ele falou, loucura. Ah, tu é bodybuilder, né? Ah, tô, vou começar a malhar, sério, tô, comecei já. Cara, tu faz divisão de como que é teu treino dividido, assim, como que é a maioria dos bodybuilders? Hum, é, isso é um negócio que é meio muito individual, assim, né, no off eu gosto de fazer um por dia, né, então um grupamento muscular por dia, o Paulo também trabalha dessa forma comigo, e em cutting a gente remove treino de braço, e aí a gente joga peito e costas duas vezes na semana, porque, meu, cutting, principalmente em função do cara ser natural, acaba caindo o rendimento, então o cara precisa jogar ali, ter uma outra sessão de treinamento na semana do mesmo músculo, pra conseguir compensar o volume de treino que vai cair, entendeu? Então, basicamente é isso. E daí, tu faz, chega a fazer sete, oito exercícios pro mesmo grupo quando tá em cut? Em off, em off dá mais ou menos isso, dá um set por treino. Vim surfando nessa cadeira só pra pedir pra você se inscrever no nosso canal e deixar um like nesse vídeo. Tá.